Por que escolher São João da Madeira para morar em Portugal? Nos últimos anos, São João da Madeira é considerado um dos melhores municípios para se viver em Portugal, em estudos de qualidade de vida. Vamos conhecer mais sobre o conselho? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere fazer a inscrição no canal. Neste vídeo, você vai saber mais a respeito da localização, o clima, gastronomia, educação, mercado de trabalho e, ao final, vai ter um custo completo de morar no conselho e terás uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Possui 22.162 habitantes, um pouco mais que 2011, quando esse número era de 21.713. Parece pouco, mas é um dos poucos conselhos de Portugal que registraram o crescimento da população. Localiza-se na região centro-norte de Portugal, entre Porto e Aveiro. E apesar de estar apenas 45 minutos do Porto, o conselho faz parte do distrito de Aveiro. É limitado a oeste e a sul por Oliveira de Azeméis, ao norte por Santa Maria da Feira e a leste por Ovar. A melhor forma de ir ao Porto para São João da Madeira sem carro é de ônibus, o autocarro. A viagem dura 45 minutos e custa de 5 a 10 euros. Já de carro do Porto, são 30 minutos e aproximadamente 40.6 quilômetros. Saindo de Lisboa de carro, o trajeto é mais ou menos de 2 horas e 45 minutos, 288 quilômetros. Nos últimos anos, vários estudos de qualidade de vida indicaram São João da Madeira como um dos melhores municípios para se viver em Portugal. Tendo em conta aspectos como ensino, formação, acessibilidades e transportes. Em São João da Madeira, o verão é agradável, seco e de céu quase sem nuvens. O inverno é fresco, com precipitação e céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 4 a 24 graus Celsius. E raramente é inferior a menos 1 ou superior a 30 graus Celsius. Meses de dezembro e janeiro são frios, com temperaturas entre 4 e 12 graus Celsius. Um conselho pequeno, o menor do país, em área. 8 quilômetros quadrados e 22 mil habitantes, com apenas uma freguesia. Quase toda ela, uma malha urbana e industrial. A cidade de São João da Madeira é um importante centro empresarial para Portugal, sendo mundialmente conhecida pela sua forte indústria de calçado. Se você tem experiência nessa área, a cidade é perfeita. O sistema de saúde português, apesar de ser universal, não é gratuito. Ele apresenta taxas moderadoras, maneira encontrada para evitar o acesso desnecessário a consultas e atendimento médico. Uma consulta médica geral e familiar custa 4,50 euros, enquanto uma consulta do especialista custa 7 euros. Já nos hospitais, os valores são mais elevados. Por exemplo, uma urgência básica custa 14 euros, enquanto uma urgência médico-cirúrgica custa 16 euros e uma polivalente 18 euros. O Hospital Público do Conselho é o Hospital Distrital de São João da Madeira e tem também o USF São João. O município possui três agrupamentos escolares com 23 escolas públicas, divididas entre jardim de infância, ensinos primários básico e secundário, e 15 privadas. Conta ainda com três de ensino artístico. O sistema educacional público em Portugal é reconhecido pela sua qualidade. Estás gostando do vídeo? Faça a inscrição no canal e acione o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O custo de vida pode variar dependendo dos hábitos de consumo, mas vamos pelo menos fazer algumas estimativas? O cinema tem um preço de 6,70 euros. A terceira idade, cartão de estudante e cartão jovem, paga 5,80 euros. Segunda-feira, o valor é de 5,70 para todos. Refeição em restaurante barato, na média, é 7 euros. O valor do ginásio, academia, pode variar conforme o plano, mas o preço inicial é de R$ 13,90 por semana para horários restritos, até 7,40 euros com horário livre. Esses preços são da Fitness Up. Apesar do tamanho da cidade, possui o centro comercial 8ª Avenida, que possui 133 lojas distribuídas por dois pisos, 21 restaurantes, 5 salas de cinema, um hipermercado, uma esplanada e um estacionamento gratuito. Os gastos com o supermercado em São João da Madeira não diferem muito do restante de Portugal. A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como Mercadona, Lidl, Pingo Doce e Continente, e fazer a simulação de suas compras mensais. Mas considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. As viagens nos autocarros dos transportes urbanos no município de São João da Madeira são gratuitos para todos os utilizadores. Essa medida da Câmara Municipal foi implementada no início de 2021. O objetivo é incentivar o uso do transporte coletivo como meio mais sustentável e adequado nas deslocações do dia a dia. O preço dos táxis tem uma tarifa base de 1,20 euros e 80 cêntimos por quilômetro adicional. Água, energia, aquecimento, lixo e apartamento, 85 metros quadrados, 90 euros. Combo de internet, TV, telefone. Esse preço pode variar conforme a velocidade, quantidade de telefones e etc. Mas vamos considerar 40 euros? Apesar de encontrar poucas ofertas no idealista.pt e no imovirtual.pt, os preços médios de arrendamento de T1 em São João da Madeira podem variar entre 350 a 500 euros, segundo informações de pessoas que conhecem o conselho. Obviamente, podem ser mais dependendo do tipo do imóvel. Já o T3 pode variar na média de 600 a 1.000 euros. Contudo, pode existir imóveis que ultrapassem esse valor. Tudo fique atento, pois a quantidade de ofertas de arrendamento não é muito grande. Então, vamos fazer uma projeção de valor de custo de vida em São João da Madeira para duas pessoas? Aluguel, apartamento T1, 400 euros. Supermercado, 300 euros. Energia, gás, água e lixo, 90. Internet, TV e telefone, 40. Transporte, zero. Custo com saúde, 40 euros. Lazer, 100 euros. Total, 970 euros. Esse valor é uma referência básica, não contando com outros gastos como vestuários, seguros e etc. Existem alguns restaurantes conceituados e cada um deles tem uma emenda específica de pratos típicos do norte de Portugal. Os destaques são assados, petiscos, peixe e carne. Vantagem, custo de vida mais baixo, especialmente considerando o aluguel e a locomoção. Elevado índice de segurança se comparado com as cidades maiores. Vida tranquila e alto índice de qualidade de vida. Desvantagem, menor diversidade de empregos que nas cidades maiores. Escolas boas, mas menos opções de instituições de ensino básico, secundário, assim como universidades. Menos opções de lazer que nas cidades maiores. Mais distante dos aeroportos do país que se encontra especialmente no litoral. Então, a cidade é pra você? Deixe nos comentários o que achou de São João da Madeira. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. Compartilhe para pessoas que possam se interessar por esse conhecimento. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Meu objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências. Não esqueça também de deixar o like.